O Rodada NBA está no ar e foi uma super quarta-feira com 14 partidas. Deixe o seu like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. Eu sou o Marcelo Gomes, pode subir a bola! Em Indianápolis, os Pacers receberam o Jazz. Jordan Clarkson bateu 33 pontos e 5 assistências para o Utah. Tyrese Halliburton fechou o confronto com 16 pontos e 13 passes para as cestas. Aaron Nismith veio do banco e somou 24 pontos para os donos da casa. No último quarto, Indiana abriu vantagem. Deu Pacers, 134 a 118. James Harden e os Clippers visitaram os Nets em Nova Iorque. Paul George conseguiu 24 pontos e 7 rebotes do lado californiano. L.A. até começou bem e liderou. A quantidade de dribbling. Pula-no. James Harden está sentindo. Seis jogadores dos Nets anotaram pelo menos 10 pontos, entre eles Cam Thomas. Thomas sofreu uma torção no tornozelo e deixou a partida mais cedo. Lone Walker saiu do banco e contribuiu com 21 pontos. Enquanto Mikkel Bridges chegou aos 10 pontos, 8 rebotes e 7 assistências. Bridges, fire. Ball time! É a 3! O melhor momento do Brooklyn veio na reta decisiva. Vitória dos Nets. 100 a 93. O aguardado duelo entre Sixers e Celtics na Pensilvânia. Joel Embiid chegou aos 27 pontos e 10 rebotes. Kristaps Porzingis marcou 29 pontos para os Celtas. Embiid acertou 10 de seus 20 arremessos. Destaque também para os 25 pontos e 9 rebotes de Tyrese Maxxie. Além dos 15 rebotes, Jason Taten anotou 16 pontos. Na metade final, Philadelphia esteve sempre à frente no placar. Suportou a pressão e confirmou o resultado positivo. O sexto seguido. Melhor para os Sixers. 106 a 103. Hornets, St. Rozier e Wizards se enfrentaram em Charlotte. Kyle Kuzma alcançou 33 pontos somados aos 9 rebotes. Por sinal, Washington converteu 18 arremessos do perímetro com 41,9% de aproveitamento. Lamelo Ball conseguiu 34 pontos, melhor marca dele na atual temporada. Os Wizards dispararam no segundo período. Os visitantes comandaram o placar na metade decisiva. E confirmaram a vitória. Washington, 132 a 116. Primeira partida de Wemby pelos Spurs do Madison Square Garden frente ao New York Knicks. Julius Randle alcançou 23 pontos, 16 rebotes e 5 assistências. Os Knicks construíram uma vantagem bem confortável ainda no primeiro tempo. Jalen Brunson acertou 5 bolas de 3, totalizou 25 pontos. Pelo San Antonio, Victor Wembaniema encerrou o confronto com 14 pontos e 9 rebotes. Victor Wembaniema! Jeremy Sohan chegou aos 16 pontos para os texanos. Mas New York não deu chances ao rival e liderou com tranquilidade de ponta a ponta. Knicks, 126 a 105. LeBron James e os Lakers estiveram em Houston para o duelo contra os Rockets. LeBron anotou 18 pontos. Olha só esse movimento de espalda e o score para o LeBron. É por isso que os Lakers jogaram 79% depois da RIM, a Liga Best. Rui Hashimura veio do banco e somou 24 pontos e 8 rebotes para o Los Angeles. Jalen Grimm bateu 28 pontos, sua melhor marca na atual temporada e 7 rebotes. Houston conseguiu 68 pontos no garrafão. Agressivo, Grimm converteu 11 de suas 15 tentativas. Jalen Grimm tem que atirar alguns dos jogadores mais difíceis que eu já vi na minha vida. De ponta a ponta, The Rockets, 128 a 94. Os Pericans desafiaram os Wolves em Mineápolis. Anthony Edwards contribuiu com 26 pontos e 8 assistências. Edwards, long range, target practice. Sem Zion e CJ, Brandon Ingram conseguiu 24 pontos. Além dos 21 rebotes, Rudi Gobert marcou 17 pontos. Ao final do período, Minnesota abriu frente. A segunda parcial foi de 44 a 20 para os donos da casa. Edwards adicionou 3 roubos de bola aos seus números e comandou a noite dos Wolves. com direito a essa enterrada incrível. E há um toco surreal em Daniels. Vitória do Minnesota, 122 a 101. Os Bulls atuaram em casa contra os Sans na estreia de Bradley Bill por Phoenix. Os Sans começaram com tudo. Zach Lavin se aproximou de um triplo-duplo com 22 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. Nikola Vucevic chegou aos 26 pontos. Com Lavin, Chicago equilibrou o duelo. Destaque também para os 26 pontos com 8 bolas de 3 de Grayson Allen. Sem booker, Kevin Duran anotou 25 pontos com 6 rebotes e 9 passes para cestas. Nos segundos finais, DeRozan empatou. Phoenix não converteu a posse seguinte, prorrogação. Caruso acertou de fora. Yusuf Nurkic, que conseguiu 20 pontos, 17 rebotes e 8 assistências, virou para o Sans. Teu Phoenix, 116 a 115. No Tennessee, Memphis e Miami estiveram frente a frente. Pema Debaio marcou 30 pontos, somados aos 11 rebotes. Tyler Hero torceu o tornozelo e deixou a partida. Nos Grizzlies, Jaron Jackson Jr. anotou 28 pontos. Kyle Lowry ficou perto de um triplo-duplo com 17 pontos, 11 rebotes e 9 assistências. O Hint venceu a última parcial por 31 a 26 e garantiu a vitória. Miami, 108 a 102. Os Bucks encararam os Pistons em Milwaukee. Para começar, dois tocaços de Yannis. Yannis, de novo! Ele está ensinando uma leitura para os jovens hoje em dia. Os donos da casa abriram uma boa vantagem antes do intervalo. Kate Cunningham fez grande jogo com 33 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. Damian Lillard bateu 34 pontos. Quando tinha 15 pontos e 9 rebotes, Antetokounmpo levou a segunda falta técnica e foi ejetado. Detroit entrou no período decisivo na ponta. Milwaukee virou. Fade away! Rosen! E confirmou a vitória. Bucks, 120 a 118. O Cleveland desafiou o Thunder em Oklahoma. Shea Gilgers Alexander anotou 43 pontos com 7 rebotes e 6 assistências. Chet, com muita habilidade, ampliou para o OKC. Esta é a melhor marca de pontos de Shea na atual temporada. Karris LeVert veio do banco e bateu 29 pontos para os Cavs. A diferença caiu, mas o Thunder não permitiu a virada. Oklahoma, 128 a 120. O astro do futebol americano, Patrick Mahomes, acompanhou em Dallas o duelo entre Mavs e Raptors. Os texanos viveram um bom momento com o Kyrie Irving. Para o Toronto, Scott Parnes bateu 14 pontos, 14 rebotes e 7 assistências. Luka Doncic se aproximou de um triplo-duplo com 31 pontos, 7 rebotes e 8 passes para as cestas. Pascal Siakam conseguiu 31 pontos e 12 rebotes. No terceiro período, os canadenses abriram vantagem. Here's Boucher with a really tough shot. Placar final, Raptors, 127 a 116. Hora e vez de Curry e os Warriors contra Jokic e os Nuggets no Colorado. Nikola Jokic encerrou o confronto com 35 pontos e 13 rebotes. Com Michael Porter Jr., Denver ampliou. Stephen Curry alcançou 23 pontos com 6 bolas do perímetro. Os mandantes abriram o terceiro período na ponta. Curry é o primeiro na história da NBA a conseguir pelo menos 4 chutes certeiros de 3 nos primeiros 9 jogos de uma temporada. Golden State reagiu e virou. E os Nuggets lideram por 2! Lideravam! Lideravam! Os donos da casa retomaram a liderança com Jokic. Reggie Jackson atuou na vaga de Murray e conseguiu 20 pontos. Os Warriors tiveram a chance de uma reviravolta. Mas a vitória ficou com os Nuggets. 108 a 105. Chegamos a Sacramento para Kings e Blazers. Sem Fox, Domantas Sabones se destacou com 27 pontos, 11 rebotes e 9 assistências. Ao todo, 24 mudanças na liderança do confronto. Malik Monk veio do banco e somou 23 pontos e 10 passes para as cestas. Jeremy Grant alcançou 38 pontos, melhor marca dele na temporada. Monk empatou nos segundos finais. Portland teve a chance da vitória, mas a bola não caiu. Prorrogação! No tempo extra, Sacramento levou a melhor. Kings, 121 a 118. Vamos à classificação da Conferência Leste. Os X-Xers assumiram a ponta. Pucks e Celtics vêm logo na sequência. Nets, Heat, Knicks e Raptors têm 50% de aproveitamento. Wizards, Hornets e Pistons somam apenas duas vitórias. No Oeste, o Denver chegou à oitava vitória. O Dallas aparece em segundo, seguido por Minnesota e Golden State. Suns e Pelicans marcam 50% na tabela. Spurs, Lakers, Blazers, Jazz e Grizzlies estão hoje abaixo da zona de play-in. O Rodada NBA fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal. Deixe o seu like no vídeo. Amanhã tem mais. EscolaCostes. 2 2 1 3 3 6 10 10 11 12